E, de facto, a primeira apresentação dos, enfim, eu apenas sou o moderador, mas também tenho uma coisa a dizer. E, portanto, os cinco convidados estão aqui, na segunda sessão, cujo tema central é cultura, mas como já perceberem, ciência, cultura, divulgação, desenvolvimento económico e turismo, tudo isto está à volta e tem várias variantes. Eu quero agradecer, em particular, aqui à Associação de Amigos da Berlenga que me fez chegar a esta composição, indo buscar fotografias não sei onde, a minha fotografia já é antiga, mas, de qualquer modo, espero que todos os seis aqui exemplificados estejam ok. E já viram que estamos na Berlenga, a Berlenga é, em particular, a parte que teve o ambiente, a biologia, a geologia, mas, mas, eu também já falei de geoturismo, e o geoturismo tem duas versões. Tem uma versão estrita, que é associada à geologia, mas pode também ter uma interpretação virada à geofísica, por exemplo, à geografia, ou, de um modo geral, e quando eu digo a geografia, já estou a incluir aquilo que não estão à espera, porque estão à espera de biologia, geologia, geofísica, e se eu vos falar que também há matemática entre ciência e turismo, ok? Não, não, isto é uma provocação, mas que vocês vão já perceber, está aqui. Eu saio da Berlenga, claro que eu sou lisboeta, sou suspeito, apesar de eu ser residente agora aqui, a parte do meu tempo aqui em óbitos, portanto, na região oeste, mas reparem, isto é geoturismo, no sentido lato de geografia, portanto, geoterra, ok? Porque, provavelmente, alguns de vocês não sabiam que desde 1849, portanto, isto foi criado pelo exemplo Furtado, que era militar, era o responsável pela prisão que estava no Castelo São Jorge, e pôs os presos a Calcetar, o Rocio, em 1858-49, e desde então há este padrão, que é bem conhecido, mar-largo, que é uma expressão que vem nos Lusíadas, canto décimo, dos Ramões, não sei se sabem, e que tem justamente esta ondulação, e a matemática aqui. Bom, há um aspecto cultural fortíssimo, há uma espécie da geo, porque isto faz parte, claro que é uma cidade, não é natureza aqui como nós estamos, mas não deixa de ser geoturismo, neste sentido lato em que eu estou a dar. E, de facto, reparem que isto, do ponto de vista da cultura portuguesa, é potentíssimo, ok? Chegou ao Brasil, não foi, agora neste momento é um dos ícone do Rio de Janeiro, como sabem, no entanto, não chegou ao Rio de Janeiro primeiro, chegou primeiro a Manaus, logo no princípio do século XX, ok? Mas também está em Macau, e está em muito mais fítulos, então, mas não vale a pena, ok? E onde é que está a matemática aqui? A matemática está aqui, está na simetria. E hoje, está de novo no Brasil, e sem saber o turismo, o turista está a caminhar sobre matemática, sobre uma simetria matemática. A matemática diz que só há 24 possíveis simetrias planas, 17 padrões e 7 frisos, ok? E a Lisboa é a única cidade do mundo que está mais próxima de fazer o pleno. E é uma luta da sociedade matemática e de alguns matemáticos tentando convencer a cidade de Lisboa, não sei se vai ser desta, mas, mas, de facto, Lisboa devia completar as simetrias que faltam 4 ou 5, agora depende dos especialistas, que há discussões contigo-se, ok? Mas seja como ver, como seja, reparem, quais são as simetrias que estão aqui? E os matemáticos classificam isto numa assinatura 2,2 asterisco. São duas simetrias de rotação naqueles dois pontos, vocês dão rotação de 120 graus e obtêm a mesma figura, ok? E, portanto, é uma ação de um grupo que podem multiplicar isto e podem... E é uma simetria de espanho, aquela linha vermelha, estão a ver, de um lado e do outro, é simétrico. Portanto, são três simetrias, é uma assinatura 2,2 asterisco. É uma convenção, vamos chamar qual é a coisa que é. É uma das 17, ok? Isto é ciência e turismo também. É claro que, relacionando também com a Terra, Geo, ok? Em 2013, a União de Matemática Internacional teve uma ação mundial, que era a Matemática do Planete da Terra, MPT, estou a ver, em 2013, foi dedicada à Matemática do Planete da Terra, e o Museu de Jornal de Natural e Ciência do Estado de Lisboa associou-se, entre outras coisas, por ter estabelecido uma rota das simetrias de calçada portuguesa em Lisboa, baseando-se num estudo de uma colega matemática, conhecimento da professora em Zurique, da ITH de Zurique, Ana Cárna de Silva, e fez aqui uma variante, porque descobrimos, em particular, que havia no Jardim Botânico mais uma simetria, que é esta aqui. Não sei se já foram ao Jardim Botânico, há aqui uma simetria que está ali indicada, é o número um. É o ponto de partida de um roteiro turístico que, na altura, era feito por um comunicador de ciência, que tinha vindo, porque nós tínhamos que cortar de Coimbra e depois foi trabalhar para uma rádio, com uma geóloga. Havia uma geóloga também porque ia explicando o tipo de pedra que encontrava e o tipo de aspectos associados à geologia. Era também geoturismo. Eu não sei se o museu continua a fazer, a oferecer este trajeto ou não. Era uma boa ideia de retomá-lo, por exemplo. 2013. Depois funcionou um ano ou dois, depois não sei exatamente. Ok. Mas é um exemplo. E, finalmente, eu descobri esta semana a minha colega Ana Simões, que é presidente do Departamento de História e Filosofia da Fécula de Ciências da minha universidade, da minha faculdade. Mandou-me este artigo que eu não conhecia e li com gosto. O turista físico, que podia ser o turista matemático também, o turista químico, porque muitos dos locais que ela propõe visitar são associados à Física em Lisboa, mas não só, também à Química, à Matemática, a outras Ciências. Ela sugere, também tem o primeiro dia, o segundo dia, tem várias, agora que eu não tenho tempo, obviamente, é um artigo interessante, está na Física in Perspective, 2012, podem consultar. Mas fala, em particular, na Academia das Ciências. Estão a ver aqui, o grande salão nobre da Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, que é lindo, é património nacional, não sei quem conhece, mas convido-vos a visitarem. E na Academia das Ciências, há outro aspecto de Salão, e portanto, também há Matemática. São estes azuleiros. Estes azuleiros, são de caráter realmente artístico, são os azuleiros do século XVIII, porque tem um convento antes. E este, matemático, não sei se conseguem ler aí, veio ali uma senhora a explicar algum teorema da geometria euclidiana, com um compasso, ali a um jovenzinho, e depois tem bem lá atrás uma esfera em milar. Portanto, no século XVIII, isto também é cultura, e é turismo e matemática, neste caso concreto. Há lá outros painéis. Há uns painéis também destes, noutro sítio, que é no antigo colégio de São Dantão, houve a aula da esfera desde o século XVI, que é atualmente o Hospital São José. Também lá há azuleiros, onde há, ligados à astronomia, à matemática e a vários tópicos de ordem científica, e são cultura também. Ok? Mais recentemente, quando acearem pelo Camperano, pelo Jardim Camperano, não sei quem é que já atravessou esta esfera, que é recente. Não, eu acho que é mais fácil quem é que atravessou. Eu tive que lá ir, porque já lá estava há um ou dois anos, e disseram-me lá estar. Eu fui lá no dia de Natal de 2019, só vou ver, fazer esta fotografia. E o que eu fiz? Isto é a cidade de Lisboa, a Câmara Municipal. Isto é arte pública, isto é arte pública. E o que é que isto representa? Isto representa, representam linhas de rumo, logo sobre lá mesmo. São aquelas linhas que mantêm um ângulo constante com o norte polar, o norte geográfico, portanto, é a linha de rumo que foi conceptualizada em 1537 pelo Pedro Nunes. Ok? E, portanto, é uma primeira espiral espacial transcendente de grande importância na própria história da matemática e não só na navegação, cartografia, etc. E foi exatamente este conceito de linha de rumo e a sua projeção que Pedro Nunes antecipou. Esta reta no plano tem que ser retificada e que deu lugar àquilo que hoje em dia é conhecido pela projeção de Mercator, que de facto devia ser chamada projeção de Nunes, Mercator e Wright, porque foi o matemático inglês que fez, digamos, a primeira teorização matemática de como é que se passava da curva transcendente para, através das tabelas de longitudos dos pontos sobre a curva, para a carta que era a carta náutica, a carta de marear, que eu não nos queria fazer, mas que nunca chegou a ser, a não ser já em termos mais modernos por muitas variadas razões que eu não interesse. Seja como for, é arte pública, é turismo e ciência. Não é só Lisboa, como se é a capital, que é normal, porque é uma cidade, mas se forem a Coimbra, esta também é bem conhecida, há a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, mas Coimbra tem outros tesouros, no Universidade de Castro, tem aqueles azulejos que estão ali, são azulejos também do século XVIII, princípios do século XVIII, provavelmente não estão bem datados, mas que são gravuras de uma tradução, salve uma versão francesa ou latina, não sei, do Euclitos, do Euclitos. E estas gravuras são gravuras geométricas que estariam em algum colégio jesuíta, que entretanto depois terá sido foram próprios retirados do colégio jesuíta. Exatamente, está identificado. Mas agora estão, agora estão, agora, mas, ah, ok, e agora ficaram lá e estão em exibição, portanto, podem-se visitar, podem-se conhecer. Pronto, e agora, neste momento, obviamente, acabei, e vou, portanto, não sei se é uma pergunta ou não, mas isso é uma espécie de introdução para dizerem que Turismo e Ciência é muito mais que a Berlenga. Ou seja, a Berlenga é um ponto de partida, mas isto pode ir e tem que ir muito longe. Ok. Muito bom dia. Eu vou falar um pouco sobre matérias que, embora sendo arqueólogo, não tenho investigado porque a minha arqueologia é da pré-história. E aqui na Berlenga, de facto, ainda não há evidências do homem pré-histórico. Espero que um dia venham a serem encontradas. Em Peniche já foi falado que há, a Gruta da Forminha, e até já o Nuno falou que via essa possibilidade do homem a pé chegar aqui, chegou seguramente, mas até agora não há nenhuma evidência absolutamente inconfundível de qualquer material arqueológico dessa época, pré-história. Não vou entrar também no detalhe da Gruta da Forminha porque achei que valia a pena falar mais sobre a Berlenga. E, de facto, a primeira referência que há conhecida à Berlenga é de um péripul, provavelmente do século VI, de uma saliota que não sabe o nome. Também poderia ter sido um cartaginês, mas que foi registado apenas no século IV d.C. por um romano chamado Rufus Festus Avienes. E ele diz o seguinte, em relação à Berlenga e com base no péripul, que é muito maior, eu tirei só aqui o trechozinho que diz respeito à Berlenga. Em seguida, encontra-se no meio do mar uma ilha abundante de ervas e consagrada a Saturno. Nela, a força da natureza é tanta que se alguém navegando se aproxima dela, de imediato em volta ao mar se excita. Estava a ver para esse lado. Assim, talvez não tira vista a tanta gente, peço desculpa. Estava a dizer, nela a força da natureza é tanta que se alguém navegando se aproxima dela, de imediato em volta o mar se excita. A própria ilha se agita e a água revolta-se toda. Isto é o que nós podemos ver em qualquer desembarque que precisamos fazer. Portanto, parece que a ilha ganha vida. E sobretudo ganha vida quando há maior agitação marítima, como é evidente. Aqui também tem interesse esta referência à vegetação. Ele já referia nesta época, no século IV, mas baseado em testemunhos anteriores, de que a ilha era coberta de erva, como ainda hoje acontece, por razões que agora não me cabe a me explicar. Começamos ao seguinte. Aqui, em relação à navegação antiga, existe esta figura que me parece bastante interessante. é a quantidade de cepos de âncora romanos encontrados até agora no litoral português. Nós vemos que a maior concentração se verifica ali junto ao Espechel. Há ali, de facto, um porto de abrigo a sul do Espechel, onde os barcos romanos aguardavam para continuar em viagem. Aliás, era uma viagem que tinha apenas um período de duração relativamente curto durante o ano, poucos meses. Há um santuário em Colares que justifica precisamente aquilo que eu estou a dizer, em que vinha inclusive o governador da Lusitânia sediada, cuja capital era Mérida, inaugurar a abertura do mar. O mar à navegação que depois teria uma duração relativamente curta, até outubro, novembro. Mas, portanto, nesses meses do ano em que o mar aqui era navegável, temos aqui, de facto, essa maior concentração de cepos de chumbo que era a parte de cima da âncora mais pesada na zona do Shell e depois temos logo a seguir a Berlenga. E temos aqui até o número de identificações que se fizeram. 18 identificações de cepos de chumbo de âncora romanos constituídos, como está ali dito, a segunda maior concentração da nossa costa. Podemos passar ao seguinte. Aqui temos um desses cepos de chumbo, como digo, era a parte que fazia peso na âncora, a parte mais superior da âncora. Neste caso, este cepo de chumbo tinha uma alma em madeira. Fazia articulação, portanto, com a parte, com o próprio eixo da âncora. Essa alma de madeira foi datada, é constituída por madeira de aderno, que é uma planta, uma árvore aqui da nossa região, e foi datada, como está ali dito, na transição do século V para o século IV antes de Cristo. Isto coloca este cepo como o cepo mais antigo do mundo antigo, datado até hoje. Não quer dizer que não haja algum cepo mais antigo, mas não foi datado. Este pode-se dizer que é o cepo datado mais antigo. Isto quase se pode dizer que é uma afirmação jornalística, mas neste caso é baseada justamente numa datação de 14. Foi tão estranha na altura este resultado, esta informação, que foi repetida a datação e deu o mesmo resultado. Portanto, nós temos aqui seguramente uma das âncoras mais antigas do mundo antigo conhecido e que de facto está demonstrada cientificamente conforme acabei de referir. Este cepo faz parte de um par de dois cepos, foi encontrado ali junto precisamente ao atual ancorador e portanto ao contrário dos outros que são cepos perdidos num ancorador onde isso acontece, aliás o ancorador por definição é sempre um palimpsesto histórico em que os despejos ou as coisas perdidas acabam por servir a acumular umas por cima das outras, neste caso concreto e no par que corresponde que aliás é o maior conjunto de cepos romanos, este e o outro são os cepos maiores em terço tamanho de sal e dito possui 2 metros e 63 de comprimento e pesa 422 quilos um dele está no museu de arqueologia o outro segundo informações do trabalho de que retirei esta esta informação passo de unasmo está em Peniche e ainda bem que assim é está no museu de Peniche o irmão gémeo deste cepo poderia constituir de facto um naufrágio porque não se encontraram de facto evidências dos outros cepos terem de facto pares equivalentes como este este é mesmo um par de cepos que deveria de facto constituir um naufrágio ou seja o navio a que ele pertencia deve ter naufragado ali no litoral o que é que isto quer dizer quer dizer que de facto a Berlenga foi navegada desde tempos muito antigos temos ali o mapa de Petulmeu numa edição veneziana de 1562 que já representa a Berlenga ainda com outro nome a altura foi designada por Landobris e curiosamente pré-Bernardo Brito século XVI final do século XVI escreve uma obra muito conhecida arquilusiana cujo segundo volume está precisamente aliás uma reedição da Academia das Ciências 1806 refere-se aqui à expedição de Milcão um cartaginês que navegou para norte até às ilhas britânicas e quando ele chega aqui diz assim com estes dobraram o promontório da lua portanto Sintra que agora chamamos Cabo de Cascais que agora no tempo do Frei Bernardo Brito e a poucas léguas descobriram umas ilhas pequenas e despovoadas que Petolomeu chama Landobris e nós agora Berlengas nos quais viram alguns barcos de pescadores que em breves palavras se recolheram à terra firme espantados de verem a máquina e grande aparato das embarcações cartaginesas e depois isto continua claro que há aqui uma componente mítica mas há de facto por baixo dessa componente mítica é preciso saber escavar também há a informação histórica e de facto esta informação corrobora aquela que ainda há pouco referi em relação às datações obtidas pelo menos duas datações obtidas num sepo da Berlenga que é perfeitamente compatível com esta expedição agora aqui assim uma componente jornalística será que aquela embarcação pertencia à expedição do cartagines que aqui navegou no século 5º antes de Cristo é uma pergunta que não tem resposta mas que há aqui grandes probabilidades de corresponder à verdade podemos continuar em terra é evidente nós temos de fazer aqui sempre a ligação da Berlenga com a terra adjacente o litoral adjacente foram identificados no princípio do século 21 três fornos romanos num sítio chamado o Murraçal da Ajuda as escavações que foram ali desenvolvidas ao longo de muitos anos esta publicação que eu tirei este foi publicada com a ajuda da Câmara Municipal de Peniche em 2018 portanto é uma publicação recente ou seja embora não seja uma publicação internacional já põe o nome de Berlenga no mapa das publicações científicas esta e outras isto é uma publicação de divulgação que em boa hora foi feita é claro que isto implica e obriga a realização do artigo científico naturalmente sobre esta matéria e porquê que justifica esse artigo porque se identificaram tipos de ânfora que até agora não eram perfeitamente documentados na tipologia das ânforas definida desde o século XIX para variar por um aluno chamado Dressel que é a tipologia que os arqueólogos ainda usam hoje em dia Dressel 1 Dressel 2 Dressel 14 esse homem fez a tipologia de todas as ânforas produzidas no mundo romano estas saem um bocadinho dessa dessa partida mas tem uma coisa interessante são ânforas que começaram a ser feitas no final do século I e cujo pico de produção terminou no final do século II e inícios do século III as mais antigas aquelas que correspondem ao Principado de Augusto têm uma marca do dono do forno que se conhece foi um sujeito chamado Lúcidos Arvénios Rústicos e esse nome está ali gravado para sempre num carimbo que ele apôs a todas as produções de ânforas que eram do seu tempo ora vê-se aqui abaixo um dos aspectos do forno melhor preservado que foi inteiramente escavado neste momento não está visitável está tapado mas conservou-se à espera de melhores dias que seguramente esperamos que chegue feita a análise da distribuição desta marca do oleiro no mundo romano nós vemos que ela em terra tem uma grande distribuição portanto o que é que isto significa era aqui que eu queria também chegar um pouco como ponto para a discussão significa que a própria arqueologia dá informações concretas e muito interessantes sobre o comércio da antiguidade sobre a forma como os materiais se distribuíram e se dispersaram por razões económicas no mundo então conhecido esta é uma distribuição em terra mas há de certeza se as investigações continuarem haveremos de certeza de encontrar esta mesma marca noutros naufragios noutros pontos do litoral não só atlântico mas também mediterrâneo isto porquê porque de facto a Berlenga é tal como acontece com os cepos um dos mais importantes repositórios de ânforas de origem subaquática conhecidos em Portugal e que revela justamente a frequência constante de navios de comércio entre o mediterrâneo e o Atlântico temos a prova disso porque se encontraram ânforas de produção bética do sul da península mas já do lado do mediterrâneo encontraram-se aqui e mais a diacronia dessas ânforas lá está a tipologia serve também para isso para definir cronologias a diacronia dessas ânforas vai desde o final do século II antes de Cristo até o século V portanto esta informação também é interessante para rever um pouco esta ideia da Berlenga como muita gente tem de um sítio isolado afastado do mundo como dizia o avião no meio do mar mas pelo contrário um sítio um sítio que em tempos antigos fez parte integrante de rotas de comércio integradas portanto no regime de permutas neste caso de matérias privadas portanto seria este desafio que poderia ser reconstituído hoje em dia valorizar a Berlenga como um ponto nodal deste comércio atlanto-mediterrâneo dele fez parte integrante com aqui agora uma cereja no topo do bolo é que as escavações que se fizeram na zona do bairro dos pescadores já neste século que estão publicadas estão publicadas por Jacinta Bogalhão e Sandra Lourença em 2011 portanto mais uma referência à Berlenga o que é que identificaram para além desses materiais do bairro dos pescadores portanto os primeiros materiais que se encontraram em terra porque os outros eram todos de origem subaquática o que é que ela identificou identificou ela a equipa uma estrutura no alto do moinho que é aquele morrozinho por cima do bairro dos pescadores onde a estrutura que identificou pode ser um farol para apoio à navegação e neste caso teríamos aqui um farol de época antiga que também ele poderia ser integrado num tal roteiro de visita de faróis do mundo antigo que se conhecem vários ao longo do litoral europeu portanto são ideias que depois poderão ser utilizadas para a nossa discussão mas que eu não queria aqui deixar de apresentar muito obrigado do litoral 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 Obrigado.